O LUTO É MUITO O LUTO É MUITO BOM DE BOLA 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 Beijos, Mariana Ainda tem mais uma surpresa pra Doroteia Atenção pra surpresa Quem está junto com você aqui Olha Que bonitinha Rosa Com Dorô e Mari Adorei Adoradoro E cheia de florzinhas Eu adorei Adoradoro A gente está adorando E se você quiser mandar uma carta pra gente também Ou mais uma carta Anote o endereço Escreva para Quintal da Cultura Caixa Postal 11 544 CEP 050 36 Tracinho 900 São Paulo SP A gente vai esperar a sua carta O Nicolau também está esperando uma E a Ninha também A Dona Coruja também É, todo mundo É isso aí Quer fazer um desenho? Tchau